E vamos começar trazendo novidades da novela Brandon Ingram. Como todos vocês sabem, pelo menos eu imagino que todos vocês saibam, tá rolando rumor forte de que o Pelicans tá querendo trocar o Brandon Ingram, o Brandon tá em reta final de contrato e, como é esperado, como já era esperado, ele quer um contrato máximo, ele quer assinar uma extensão máxima, ele quer receber o maior valor possível. Só que o Pelicans não tá muito afim de dar esse contrato pra ele. O Pelicans acha que não vale a pena assinar por esse valor com o Ingram, que seria algo, pegando aqui o valor exato desse contrato máximo que o Ingram quer. Deixa eu pegar aqui rapidinho, cadê o contrato máximo que pode assinar? Tá aqui, ó. Ó, o máximo que o Ingram pode pegar nesse contrato é 208 milhões por 4 anos. Esse seria o valor máximo que ele pode pegar. E o Pelicans não quer. O Pelicans não quer assinar com ele por esse valor. E por isso, segundo diversas fontes, diversos insiders diferentes, o time tá buscando uma troca por ele. E aí, nessa semana, esse rumor, ou venha do nome do Ingram, acabou ganhando ainda mais força por conta da ausência dele num treino que o Pelicans fez. Segundo o Xamidua, da Substack, o Pelicans organizou um treino voluntário aí nos últimos dias. Ou seja, é um treino que os jogadores não tinham a obrigação de participar, só que normalmente os caras participam. Porque, pô, não pega bem ali no grupo o time organizar um treino e o cara não ir. Não pega bem no vestiário, né? É o famoso protocolo social. Só que o Ingram não quis nem saber e não participou do treino. Ele não foi. Não participou, não foi ali, não. Não participou desse treino voluntário que o Pelicans organizou. E por conta disso, por conta dessa ausência dele, os rumores de troca ganharam ainda mais força, ficaram ainda mais quentes. E agora, muita gente, tem o Insider, cravando 100% que o Ingram não começa a temporada jogando pelo Pelicans, o que eu, sinceramente, também acho que é o que vai rolar. Eu acho que o Ingram não começa a temporada jogando pelo Pelicans, ou se começar, ele não dura até fevereiro. O mais tardar, até fevereiro ele é trocado. Porque, mano, eu acho que é uma situação que não tem como ter um outro desfecho. O Ingram não vai abrir mão de dinheiro. Ele vai querer receber o máximo possível. E o Pelicans parece que não vai voltar atrás. Não vai, do nada, resolver dar o contrato pro Ingram. Até porque, mano, com o McCollum, com o Murray, com o Zion, dá pro Pelicans se virar sem o Brandon Ingram. O Ingram é ótimo, é maravilhoso, mas é um cara que se machuca demais. Então, eu acho que o único desfecho possível pra essa novela é o Ingram ser mesmo trocado. Então, eu acho que essa ausência dele é só mais um indicativo de que, mano, ele não vai começar a temporada pelo Pelicans, ou se começar, não termina. Não chega no All-Star jogando pelo Pelicans. Então, é o que eu acho que vai rolar. E se eu fosse, se eu precisasse apontar algum destino pro Ingram, hoje eu diria Hawks, Cleveland e talvez San Antonio. São três times que eu vejo podendo ir atrás do Ingram. Talvez uma tendência maior do Cleveland, pela necessidade da posição. Então, eu acho que é isso. Eu acho que realmente o Ingram vai ser trocado. A questão pra mim é só pra onde que ele vai ser trocado. O que ele vai ser trocado, pra mim, já é certo. A questão é só saber pra onde.